Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira dia 15, comemora-se aí a paixão de Cristo, né? A sexta-feira sã. E para o meu almoço de hoje, pessoal, resolvi fazer uma salada de batata com sardinha super fácil, rápido de fazer. E o sabor é tudo de bom, pessoal. Recomendo aí, você está fazendo no seu almoço de hoje. Então aqui na minha vasilha, pessoal, eu já tenho batatas cortadas e cozidas. Eu cozinhei com um pouco de sal e um pouco de açafrão, tá bom, pessoal? Agora eu vou estar acrescentando aqui ervas finas. Vou estar colocando também, pessoal, pimenta do reino. Lembrando que a quantidade dos ingredientes que eu estou usando está logo aqui abaixo na descrição do vídeo, tá certo? Vou estar colocando aqui também, ó, alho desidratado. Vou colocar, pessoal, a sardinha. Agora, pessoal, vou colocar um pouquinho aqui de salsinha picadinha. Pode ser cebolinha também ou coentro. Vou estar colocando agora, pessoal, azeite. Agora, pessoal, é misturar aqui, tá? Agora, pessoal, que eu misturei bem aqui, eu vou estar colocando as minhas batatas com a sardinha em outra travessa para estar finalizando com vocês. Agora, pessoal, que eu já coloquei aqui na minha travessa, minha salada, eu vou estar colocando aqui, ó, cebola. Então, pessoal, para finalizar, como vocês viram aí, eu coloquei ovos cozidos, coloquei mais um pouquinho de salsinha picadinha, reguei com mais um pouco de azeite, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha sugestão. Essa salada, pessoal, você pode estar servindo ela também no próximo domingo, né? Que é a Páscoa. Então, o seu almoço de Páscoa aí cai muito bem nessa salada, além dela ser muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que a família vai amar. Então é isso, pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau! Tchau! Tchau!